Freitas. Seu presidente, compõe o tripé da Seguridade Social, a Assistência Social, a Previdência e a Saúde. Mas o fato do Estado ter que prover saúde não quer dizer que ele tenha que administrar o que quer que seja. Uma coisa que se provou ao longo do tempo é que o Estado é um péssimo administrador. É um fiscal ruim, mas é um péssimo administrador. Antes das OS, a gente tinha médico fraudando ponto eletrônico com digital falso. A gente tinha desvio de medicamentos. A gente tinha corrupção das mais variadas. Investigando os hospitais de campanha, eu descobri que os bicos dos CTIs eram furtados. Então, corrupção a gente tem em todo lado. O ponto é que o Estado favorece muito a proliferação da corrupção. E aí, quando eu ouço, por exemplo, que o Fernando Henrique é neoliberal, é completamente um despro... É algo de um absurdo. Sinceramente, pós de um debate mínimo de coerência, o social-democrata que privatizou diante da necessidade, o liberalismo, ele se impõe em razão da falência do Estado. Então, o social-democrata, ele acaba tendo que adotar algumas políticas liberais, porque senão o Estado vai falir. Parasita do jeito que ele é de quem paga imposto. Eu acho que a gente deveria, sim, aproveitar muito esse momento para debater o modelo de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Por que a gente não faz concessões dos hospitais públicos para que a empresa vencedora possa, por exemplo, atender pacientes do plano de saúde e que receba também, mantenha a emergência, porque ela é importante e a emergência pública é algo extremamente eficiente aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem médicos extremamente capacitados para prestar um serviço de emergência, mas que muitas das vezes são prejudicados por conta da má gestão do hospital. Então, a gente pode abrir, por exemplo, um modelo de concessão em que garanta o serviço de emergência, garanta o atendimento pela tabela do SUS, mas permita o hospital atender os planos de saúde. A gente pode adotar um modelo em que você premia a empresa que está estabelecida aqui no Estado do Rio, que fornece plano de saúde, desafoga o sistema público de saúde e a gente cria uma forma de benefício para compensar essa contribuição para a sociedade. A gente precisa, na verdade, atirar o Estado das coisas. A gente precisa aumentar a concorrência. O problema da educação pública também é a falta de concorrência. Então, você tem a degradação dos serviços públicos, porque, obviamente, a gente não pode ficar contando com a sorte de botar uma pessoa extremamente eficiente e capaz no poder público, coisa que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, já mostrou um péssimo Estado, uma péssima capacidade. A gente tem posto no poder corruptos atrás de corruptos. Então, o que a gente precisa é acabar com o Estado interferindo em tudo e melhorar a competição, garantir que o lucro, sim, seja pago para aquele que atende melhor a pessoa, para aquele que realmente resolve o problema da sociedade. E quando eu vejo deputados falando sobre o quão é perverso o lucro, eu me pergunto, um sujeito que faz um concurso, por exemplo, para promotor de justiça e hoje recebe um salário de R$ 70 mil, ele não lucra? É óbvio que lucra. Quando você olha o imposto de renda, as declarações de imposto de renda e você vê quais são as profissões que mais lucram no país, são quase todas do serviço público. Então, quem é que está lucrando? Com certeza não é a sociedade e não está lucrando por conta do Estado. Obrigado.